A feia coisa no gama e por isso o Henrique aparece nervoso desse jeito, o que não é só no gama não, é também em Ceilândia. Os bandidos estão deitando e rolando, eles escolhem a casa e caem pra dentro. Ninguém liga mais pra câmara de segurança? Veja. A invasão do suspeito foi flagrada pelas câmeras de segurança da casa. Pelas imagens, é possível ver nitidamente toda a ação. O homem chega a escalar o muro para acessar a residência. O furto teria acontecido na madrugada do último dia 15, num setor de chácaras em Ceilândia. Três dias antes, o mesmo suspeito teria entrado em uma casa do condomínio vizinho, dessa vez em plena luz do dia. Os furtos que nós mostramos teriam acontecido aqui no núcleo rural Alexandre Gusmão. A gente nota que tem algumas casas aqui, algumas famílias que moram nessa região. E o seu, Eliomar, ele que tem um irmão que teria sido vítima. E essa não foi a primeira vez que suspeitos, bandidos, entram na casa da família de vocês, né? Verdade. Já tem acontecido outras vezes, né? E é frequente. Então a gente solicita pelo menos uma onda policial para evitar esse tipo de furto que está sempre acontecendo na nossa área. Primeiro eles teriam invadido a casa do vizinho, que fica aqui perto, e depois a casa do irmão do senhor. Como é que foi essa dinâmica? Então, no dia 12 eles invadiram esse vizinho nosso aqui. E no dia 15, às 12 e 20 da manhã, eles invadiram a casa do meu irmão, né? E onde levaram alguns objetos valiosos. Por aqui, a queixa dos moradores é de falta de segurança. Aos 82 anos, a dona Zilmar ainda lembra de um assalto em que a vítima era o neto dela, há seis anos. O meu neto estava dormindo com a família em casa, com a esposa e uma criança. E entraram quatro homens lá na casa dele, e já chegou mandando deitar no chão, e atirou nele aqui, a bala atravessou aqui, ficou alojado aí, não sei aonde. E foi muito, muito triste para nós, muito mesmo. Quem vive por ali diz que os últimos furtos no local têm tirado o sono dos moradores. É difícil, né? Porque a gente já é uma insegurança total. Então, a gente está sempre inseguro, né? Com esses miliantes rodando. Aqui tem uma parada de ônibus, onde eles ficam ali, e nada acontece. Entendendo? Então, a gente realmente está com dificuldade, né? De não ter esse policial aqui perto da gente. Que haja, pelo menos, uma ronda constante aqui, sabe? Porque se eles passam o carro aqui, o bandidinho que está por aí não vai ficar, não. É preciso isso, é necessário. Na ponte alta do Gama, a mais ou menos 40 quilômetros do núcleo rural em que estávamos, os moradores de Chácaras têm encarado o mesmo problema. Na casa do Dércio e da filha dele, o furto também foi filmado. A gente acabou saindo bem cedo, né? Minha mãe me chamou para ir para o serviço com ela, e minha avó tinha saído. E aí, a gente... Minha mãe trabalha até... Estava trabalhando até meio período. E aí, a gente acabou ficando, que uma prima minha queria entregar um presente e tudo. Quando a gente chegou, eu estava com duas cachorrinhas dentro de casa, soltas. E quando a gente chegou, elas estavam... Foi receber a gente na área. E aí, eu já achei estranho. Até comentei com minha mãe. Falei assim, mãe, será que alguém saiu... Quem saiu por último deixou a porta aberta? Aí ela falou assim, mas será? E aí, quando a gente chegou ali na porta da cozinha, em frente, a gente viu que a porta estava arrombada. As imagens mostram o homem de camiseta listrada e boné circulando pela casa. Ele teria levado uma televisão e um aparelho de som. A suspeita é que o homem não agiu sozinho. Vieram entraram aqui dois. Mas pra, assim, pra botar, assim, um fato bem ocorrido, tinha pessoas fora. É porque eles vieram de carro pra levar uma televisão desse. Dessa capacidade de tamanho, dentro de um gol. E o rapaz pegou e falou, ó, desce. Que estava mexendo com cerca aí em cima, falou, ó, o negócio é o seguinte. É um rapaz de um gol. O boné falou tudinho, a característica da pessoa. Então, a característica que ele bateu dessa pessoa foi o que está nas câmaras, né? Na imagem. O caso foi registrado na vigésima delegacia do Gama. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, em Ceilândia, foram registrados 70 casos de furto em residências de janeiro a março deste ano. No mesmo período, no Gama, foram registrados 40 casos. Cerca elétrica, sistema de alarmes, portas fortes, janelas fortes. Não deixar a casa sozinha de preferência. Se for deixar, converse com os vizinhos ali, faça uma rede de vizinhos sempre para estar observando sua residência, viu algo suspeito, só na polícia militar. Então, essas são as principais dicas para que você não seja vítima de um furto em residência. No caso do Deste, ele ainda estava na quarta prestação da TV furtada. Eu fico triste, é porque você sabe, é luta. Eu sou um mero mecânico. Eu trabalho, eu tenho uma oficina ali na quadra 10 do setor sul. A minha esposa é técnica em enfermagem e, mesmo assim, ainda para tentar manter a nossa necessidade, ela faz limpeza na casa dos outros, né? É tipo assim, uma diarista. Aí a gente luta, pagar faculdade, pagar isso e aquilo. Uma pessoa tira nada a gente, o que a gente sonha. Vamos lá. Você viu aí, a polícia militar está atenta. Mas fica aqui o nosso apelo para a polícia militar aumentar o trabalho preventivo, não só na Ponte Alta do Gama, mas também na região de Ceilândia. A presença mais forte na madrugada. Os moradores pedem a presença na madrugada. Você viu aí todo mundo contando uma história triste que aconteceu na madrugada. Então, é preciso que a polícia militar reforce esse trabalho preventivo na madrugada nessas regiões. Ponte Alta do Gama e também em Ceilândia. Se você sabe de alguma coisa, diz que denúncia 197. Os moradores estão desesperados. E o Clóvis já já vai mostrar a imagem para você, ó. Esse malucão aí subindo o muro, ó. Em Ceilândia, em Ceilândia, ó. Olha aí, ó. Sendo filmado. Dá para voltar ali? Isso, isso. Olha o carão dele na tela aí, ó. Sabe quem é, viu, passando? E cuidado, viu, gente. Receptação também é crime. Se esse camarada passou para você aí algum objeto aí para um preço bem em conta, que você sabe que não vale, cuidado. Você pode ser preso igual a ele, tá? Diz que denúncia 197. Agora, Clóvis, como dizia antigamente, corre a fita e mostra lá na Ponte Alta. Lá na Ponte Alta. O outro que entrou na casa do nosso querido mecânico, que trabalha para burro, para conquistar as coisas, como ele mesmo disse, para, de repente, ser surpreendido por um homem como esse aí, ó. Roubando a família dele. Se você sabe quem é, viu, passando por aí, diz que denúncia 197. Ajude a polícia. Ajude a polícia.